Bom dia! Nada fazer. Quantas horas por dia você passa trabalhando? Se você é um empregado, o trabalho gasta pelo menos umas 12 horas no trabalho. Se você é autônomo, deve trabalhar umas 15 horas, pelo menos. Qual é a sua realidade? Uns trabalham o tempo todo como se o trabalho fosse a sua vida. Ficam muito cansados. Outros trabalham e fazem outras coisas ao mesmo tempo, talvez, para driblarem as tarefas repetitivas ou mesmo desagradáveis que têm que desenvolver. As vidas de pessoas que trabalham assim correm perigo. E outros trabalham e se divertem, como se fossem verbos sinônimos. Isso é bom. E ainda outros veem o seu trabalho como uma forma de missão. Isso é ótimo. Mesmo entre estes que se pudessem trabalhariam de graça, deve haver tempo para o descanso. Que é quando se liga o botão do nada. Nada a fazer. Nada a pensar. Nada para correr. Não temos de trabalhar como se fôssemos insubstituíveis ou nem achar que agora é tempo de trabalhar porque teremos a eternidade para descansar. Trabalho sem descanso é uma espécie de idolatria. Quem descansa põe o trabalho no seu devido lugar. Na verdade, põe a vida em alto lugar. É claro o mandamento bíblico. Seis dias você fará o seu trabalho. Mas no sétimo dia, descanse. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo aqui o meu bom dia. Senhor, ensina-nos a viver. Na luta frenética ou pela sobrevivência ou pelo sucesso, quantas vezes perdemos a nossa própria vida. Então, nossa oração é muito simples. Ensina-nos a viver. A trabalhar. A descansar. É tudo o que precisamos. Mas nem sempre realizamos. Precisamos que o Senhor nos ensine e talvez nos discipline, nos corrija. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.